Cara, tu já ouviu falar de Pet Simulator? Aposta que sim, porque esse é um dos jogos mais famosos do Roblox. Então, lançou um chamado Pet Simulator 99, em que é possível você equipar 99 pets, abrir 99 ovos, jogar minigames, explorar o mundo, se juntar a clãs e fazer 3 de pets. Bom, eu não tenho a melhor noção de como é esse jogo, eu sei que um amigo meu, o C3 Black, me enviou esse jogo. E, bom, ele falou que o jogo tá bem famoso. Você já ouviu falar desse jogo? Tipo, eu acho que sim, né? Ele saiu, literalmente, há pouco tempo atrás e já tem papo de 180 mil pessoas jogando. E mais de 185 milhões de visitas. Então, provavelmente, ele tá bem hypado mesmo, né? Se você não ouviu falar desse jogo, bom, eu não tinha ouvido. E eu vou ver agora como é que é. Cara, inicialmente no jogo eu já tenho dois pets, um acholote e um gato. Caraca! C3 Black, C3 White. Cara, eu gosto como alguém, garoto é um Haunter, né? Chega a ser incrível. Ih, hein, de boa, mano. E, bom, eles parecem irmãos, né? Os dois ficam conversando o dia todo. Quem é o C3? Ah, tá, eu nunca consegui aceitar ele. Acho que agora eu consegui. Bom, vale. Cara, se eu quebrar, sei lá, 10 coins, eu ganho uma reward, pelo que parece. Cara, é bem pet simulator mesmo. Deve ser do mesmo criador isso aqui, né? Deve ser do mesmo criador, mano. Tipo, é literalmente idêntico ao pet simulator normal. É idêntico pra caramba. Muito mega hiper blaster idêntico. Só que eu acho que aqui tem como equipar, tipo, mais de muitos pets. Cara, eu vou comprar outra área já, porque, sinceramente, é bem fácil. Caraca, que lindo! Tá, eu desbloqueei um ovo ali pra comprar. Ah, eles atacam automaticamente essa área aqui. Ah, eles atacam tudo automaticamente. Legal! Então, bom, vou juntar um dinheirinho, né? Ó, uma pilha de dinheiro. Eu vou juntar um dinheirinho, mano. Se eu juntar um dinheirinho, eles podem atacar mais, tá ligado? Aí, tipo, eu consigo comprar mais pets. Meu Deus do céu! Que merda tá acontecendo aqui, mano? Mano, é esse cara do lado. Que bosta tá acontecendo? Mano, eu não sei que merda tá acontecendo. Eu sei que ele tá farmando muito pra mim. Caraca, ele tá farmando muito pra mim. Ah, valeu! Caraca, ele tá farmando muito pra mim. Muito! Muito mesmo! Caraca, ele tá farmando muito, muito pra mim! Meu Deus! Cara, santo pai amado! Nem, tipo, tem um sistema de trade do Pet Simulator X pra cá. Ah! Entendi! Tipo, eu posso pegar meus pets de lá e trazer pra cá. Então, isso aqui é como se fosse a continuação do jogo. Nossa senhora! Caraca! Next área, 2.5k. Eu já consigo comprar, se eu quiser. Tanto de dinheiro que eu tenho. Tipo, eu tô com 5k de dinheiro já, velho. Tá, eu posso bloquear esse alvinho aqui. Não! Sério? Caraca, sério! Meu Deus! Caraca! Leu! Quer pet? Mano, eu tenho que exportar os meus, falar a verdade, né? Tipo, se eu tenho pet no outro jogo, eu posso exportar. O C3 vai ter uns pets muito bons. Porque eu tenho um de auxílio de aj... Ele joga o outro Pet Simulator, tá ligado? Cara, eu vou começar... Por conta da minha lista tá sempre cheia, eu vou começar a falar pras pessoas... Meu Deus, tô ganhando mais pets, mano. Não faz isso, pessoal. Cês tão me... Cês tão me mimando, velho. Sério. Cês tão me mimando, mano. Cês tão me mimando. O cara tá me dando um patinho. Quatro patos? O que que cê faz? Reward, your... Caraca, critical coins, luck... Cara, eu preciso de atrás de... Nossa senhora! Cara, eu quero saber como é que faz pra mim poder equipar os 99 pets. Daqui a pouco eu vou lá no outro, tá ligado? No outro Pet Simulator. Tá, já posso comprar outra área de novo. Comprar o Magnete. Eu vou comprar, claro. Então, realmente, é do mesmo criador, mano. O bagulho, tipo, só é uma extensão de um jogo pro outro. Por que ele tem tanto item, cara? Ele é o quê? Ah... O C3... Ah, ele me deu 30 mil gemas. Caraca, o C3 Black tem 5 de rank, o C3 White tem 6 de rank. Caraca, eu tenho vários desses. Ah, ele me deu 199. Caraca! Caraca, eu tenho vários desses. Agora que eu fui perceber, mano. Eu não tenho, tipo, um ou dois. Eu tenho 199 de um, 200 de outro, tá ligado? Eu tenho muito de cada. Muito, muito mesmo. Olha isso, pra farmar. Caraca, eu já tô com 200k de gold. Caraca! Tô com 200k de gold já. Tá, compra aqui. Pra ganhar mais diamante. Ah, isso aqui vai dar uma montaria, pô. Preciso. Esse starter pack é uma boa. Ah, como que ele é uma interrogação? Os caras falam que eu sou sortido demais por ter pego. Como assim? Aparece quantos por cento ele copia? Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, 85%. Ele vale 50 mil diamantes. E copia o 85%. Legal. Bom, ele é um bom, aparentemente. Eu nem ingeria esse egg, vendei por 200k de gema. Bom, é, tipo, melhor do que pegar o pet. Meu pet vale 50k de gema. Caraca, eu tô muito rico, velho. Tipo, super, hiper, basta rico, tá ligado? Rico pra um caramba. Vai lá, a next area é... Ah, tá. Um gold é quando eu bato... Um goldzinho daqui dali é quando eu bato um milhão, entendi. Aqui, ó. Caraca, mas mais coisa, mano. Tá de sacanagem nessa zona. Caraca, muito entente. E eu nem sei como usar isso ainda. Cara, o bom de ter gente viciada que joga todo tipo de jogo que eu vou jogar é isso. Porque os meus amigos me ajudam muito, velho. Cara, olha o tanto de dinheiro que eu já tenho já. Eu tenho uma barra ali, duas barras, calma. Ela se ajuda a farmar. Coloca a de coin. Porque dano tu não precisa. Beleza. O pecado é que tem um prêmio, né? Um prêmio bom. Custa Robux. Eu teria de ter no mínimo aí... Caraca, eu posso comprar outro mundo já. Eu teria de ter no mínimo agora um rankzinho mais alto. Meu rank não é alto. Tá, a próxima área são seis barras. Nossa! Caraca! Caraca! A próxima são seis barras e, tipo... Eu já tenho seis barras. A outra são quinze barras. Tá bom. Depois de pegar todos os itens necessários ali, eu acho que eu tô bem roubado, né? Literalmente. Auto-farm. Aparentemente eu já tenho isso, que eles são farmados automaticamente. E estão ganhando, tipo, muita barra. Tipo, muita, muita barra mesmo. Olha isso. Tanto de barra que eles estão ganhando, mano. Eu quero... Eu tenho que completar tudo isso aqui, mano. Pra eu sair do noob. E, tipo, pegar rank igual o pessoal tem. Eu aposto que eu devo conseguir. Ataquem mais rápido, senhores. Já tô atacando muito rápido, mas dá pra atacar mais. Dá pra fazer isso aqui muito mais rápido, porque olha o tanto de dinheiro que tá vindo. Ah, acabei de liberar o free gift. Ah, então, tipo, conforme eu for coisando, eu vou liberando as coisas. Tipo, eu tenho certeza que eu vou ganhar 80 em questão de segundos aqui, aparentemente. Porque o tanto de coisa que eu tenho, cara. Eu só... Eu tenho 22 pets e eu ainda posso ter mais. Damage Potion, Damage Potion, Luck Potion. Caraca. As Luck Potion vão ser muito boas. Deveria ter usado ela pra abrir o outro ovinho, olha lá. A área é 15200. Mano, deve ter muita área, né? Tipo, deve estar bem no início. Porque meus pets ainda estão dando muita... Tipo, estão dando conta em tudo aqui. Eu devo estar muito no início, tá ligado? Meus pets estão dando conta e estão muito fáceis de upar. Tipo, extremamente fácil. Eu devo estar bem no início do jogo, certeza. Tipo, eu não devo acabar nessas áreas aqui próximas, tá ligado? Deve até a área, sei lá, 100. Vou perguntar pra eles até qual área vai esse jogo aqui. Tá, bom. Eu acho que deve ter alguma coisa com a área 25 aqui que eles estão falando do Rebirth. Ou, tipo, tem que ter 25 Rebirth pra passar para a área 58. Provavelmente. Porque, bom, por enquanto tudo custa ouro ainda. Vai chegar no momento onde vai custar Rebirth, muito provável. E, bom, meu rank é Rank 1. Meu rank é fraco. Resumidamente falando. Tipo, super fraco. E se eu usar uma pote aqui pra dar mais dano? Será que não vai mais rápido? Dura muito tempo. Vou tentar chegar na área 25. Essa é a minha ideia. Eu quero ver o que tem lá. Porque ele falou alguma coisa com o Rebirth, mas eu não sei se é na área 25 que eu tenho. E eu tenho que quebrar os ovos ainda pra mim passar. Quebrar ovo... É... A próxima missão... Mano, esse é um bagulho muito fácil pra mim atualmente. Porque, bom, olha o tanto de dinheiro que eu já tenho. Então deve ser, tipo, um negócio... Ah, coleta 10 mil dinheiros, tá ligado? E, tipo, pô, pra mim isso vai ser muito fácil. Deve ser pra ele ficar mais forte ou algo assim, sei lá. Deve ser alguma coisa assim, né? Bom, comparado ao outro jogo que você só podia equipar, sei lá, uns 15 pets... Esse aqui tu pode equipar 99. É bem... Bem diferente. E é uma bagunça generalizada do caramba. Porque olha os meus pets aqui. Tudo maluco ainda das ideias. Eles tão quebrando tudo, mano. Tá, eu quero chegar na área 25. Eu quero ver qual é a boa da área 25, mano. É isso que eu tô hiper mega super ansioso. Ainda dou dano? Ah, dou dano pra caramba. Pensei que aqui eu não conseguia dar dano. Pô, dou dano demais, velho. Mas tem muita coisa Locked ali pra mim ainda. C3 com o tanto de pet dele ali. A galerada dele. Eu tenho... Ah, eu tenho esse meu unicórnio aqui. Parece que é bem forte, mas... Se é 85% do meu pet mais forte, significa que, bom, ele é mais fraco do que esse Prince. Então... Você atravessa a área. Ah, tá, entendi. Então, pô, aquela portinha lá que tava trancada provavelmente era por conta disso. Muito problema que aquela portinha que tava trancada era por conta disso. Tipo... Tava trancada porque vai ter um momento que eu vou chegar lá na frente e vou conseguir atravessar de um lado pro outro do mapa. Bom, falta bem pouco pra chegar na 25. Tipo, muito pouco. Vamos ver se consigo passar dela. Ou se eu vou ter que fazer esse bagulho de Rebirth que ele falou. Ah, ó lá. Agora um de prata. Um de prata e 500k. Rebirth 1, Towns of Harward. Desbloqueei o teleporte e mais 75% de força nos meus pets. É, então realmente meu rank ele é aumentado conforme eu completo a missão. 25 diamantes, pô, tá de sacanagem, mano. Sei não, hein? Esse 25 diamante é uma coisa muito grande aqui pra eu ganhar. Deve ser bem simples. Esse aqui tá bem da hora comparado ao... Ao outro... Ao outro pet simulator. Tá muito legal, mano. Tipo... Mas, sei lá... É mais... Mais agitado, eu diria. Ah, tá. Um lock an area. Tá. Eu tenho que desbloquear uma área. Pronto, desbloquei. E depois rachar 5 ovos. Bem simples isso até. Só tenho que quebrar esses negocinhos aqui. Porque eu tô quebrando desde o início. E depois quebrar 50 de diamante também. Ah, é fácil de evoluir até. De eu conseguir pegar o que eu preciso. Nossa, aqui vai tudo de diamante. Ah, não. São 50 diamantes. Ah, mas tem o primeiro que é 5, né? Então como eu dei Rebirth primeiro... É... De upar meu rank e sair do rank 1, véi. Claro que eu tive ajuda pra isso. Mas é incrível como foi primeiro o Rebirth. Depois qualquer outra coisa. Tipo, o Rebirth eu acho que era pra ser bem depois, né? Do que terminar o rank noob aqui. Bem, bem depois. Ah, que eu posso ir pra próxima área. É verdade. Nossa, eu posso ir pra próxima da próxima ainda. Cara, eu quase posso ir pra outra lá na frente já. Meus pets são bem fortes, né? Aparentemente. Muito fortes mesmo. Tá, eu já posso ir pra próxima da próxima. E logo, logo eu já posso ir pra outra também. Caraca. Bom, adorei. Adorei. Cara, esse novo joguinho ficou bem mais legal, mano. Tipo, tá bem mais legal desse jeito aqui. Tá mais dinâmico, tá ligado? Eu só tenho que upar uns pets aqui agora e ficar mais forte. E claro, pegar o dos meus antigos jogos pra botar nesse aqui. Porque os meus antigos do Pet Simulator X, né? Eu acho que eles são melhores do que o desse aqui. Muito melhores. Muito provável. Tipo, super melhores. Tipo, super melhores.